Tira, ó, aqui ó. Vamos ver. Nossa, onde que é? Pera, deixa eu filmar, deixa eu filmar lá. Pera aí. No talinho, tem um cotovelinho. Ah, tá. Ó, então, pessoal, pra tirar fácil. É, tirar fácil. Ah, esse. Isso é só os antigos aqui, sabe? É, pensa pros velhos, pensa pros velhos, tá? Se você puxar pra baixo, você vai com o cara. Então, tem um cotovelinho assim, ó. Aqui, tem um cotovelinho, ó. Aqui, dá pra ver? Tem um galinho. Aí você vai tirar tudo, ó. Ó, isso é malandragem, isso é malandragem, a gente não percebeu não, né? Pode cotovelinho, fala. Ah, deixa eu tirar. Eu já percebi, já. Fala que ele vai tirar sem tesoura. Ó. Tem um lugar pra mexer no talo. Onde que? Você quer tirar um a um. Esse menorzinho, o menorzinho. Como é que você quer tirar? Não, se eu vejo tanta facilidade de tirar, eu arranjo e não consigo tirar. Tira, então. Então, não. Puxa, você não tira, ó. Não sai. Então. Qual que é? Ele vai te mostrar onde vai pegar. Tem um calinho. Esse aqui tá verde. Tá verde. Vou tirar o mais maduro. Onde quer, mostra. Onde é o calinho que tem? Vem aqui do outro lado. Olha aqui, tem um. Tem um. Vem aqui. Vem aqui. Olha como é que tá o... O cabinho aqui, ó. O cabinho, né? Tá. Então você faz isso aqui, ó. Ah, caramba, que legal. Também não sabia, não. É, então. Falei que a gente aprende? Falei que todo lugar a gente aprende alguma coisa? Aqui, menina, televisão. Agostinho, agora faz uns dois aqui pra gente ver se aprendeu mesmo. Não é, tá vendo? Qual é o do anjo? Vai lá pra tirar agora. Não, 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 não. Deixa, deixa. O que você quer saber? Não, aqui, aqui, esse é o ombrinho aqui? Esse é o ombrinho aqui? Isso? É, todos eles. Ó, tem um ombrinho aqui, ó. Tá vendo? Tá, mas... Aperta aqui. Tá, tira. Ó, pode dar mais esse se quiser. Ah, legal, né? É isso aí, a gente sempre aprendendo. Ó, pessoal, o Silvio nessa conversa de ombrinho já tirou cinco caixas de uva aqui, ó. Da casa do seu Antônio. Põe no figo assim, passa o arminho, grampeia, protege o figo 15 dias antes de maturecer. Que é pros pássaros vir com ele. Só isso, mas como o senhor tem, né? Não sabia. Esse aí que tem que ser costurado aqui do lado. Roupa de noiva, tule de noiva. Ah, sim. Chamou organza. Sim. Aquilo comprando é peça de 1,30m. Corta ele e costura o sapo. O tamanho que você quer. Costura só os laterais. Deixa a boca aberta. Maior, menor, extra grande, com o caixa grande das Itália. Ano que vem pode fazer assim. Tá. Mas vários tamanhos. Simplesinho. Costura rata só. Ótimo. Ótimo a ideia. 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 Ótimo a ideia.